Olá, você é ligado na TV mais feliz do Brasil, isso mesmo, o SBT, a nossa difusora Bacabal. Nós estamos aqui direto do Armazém Paraíba pra falar de coisa boa. Eu estou aqui de volta, olha, pra falar de coisa boa pra você. Você sabe que quando eu entro na sua casa é pra falar de maravilhas, de coisas boas, de novidades. E claro, o Armazém Paraíba tem isso pra você. Sexta, sábado e domingo começa a Operação Preço Baixo. Tá aí, ó. Operação Preço Baixo. Essa TV de apenas 32 polegadas você encontra por R$ 1.187,20. Isso mesmo, R$ 1.187,20. Muita gente passando por aqui, muita gente comprando e aproveitando as promoções. Olha só, a Operação Preço Baixo começa nesse fim de semana, tá bom? O preço é tão baixo, tão baixo que caiu, olha aí, ó. O preço caiu, o preço despencou e o cliente vai passando e vendo. E olha só, tem mais essa televisão aqui, tem mais essa TV aí, vovô. Vamos mostrar pra quem tá assistindo nesse momento a TV Difusora, a TV mais alegre do Brasil. Oferta aí, ó, TV sempre Toshiba, 39 polegadas, 1 mais 11 de R$ 148,00. Isso mesmo, 1 mais 11 de R$ 148,00. TV LED Smart Full HD, tá bem? 1 mais 8 de R$ 148,00. E pra que você assista seu filme, sua novela, não é? Assistia os seus programas prediletos junto com a família, aquele jogo no fim de semana com os amigos, não é? Relaxado, o dia da semana toda que foi de trabalho. Então tá aí, essa TV você compra aqui no Armazém Paraíba. Aí você diz, Fábio Costa, eu preciso de um fogão em casa. Meu fogão tá mais prestando, tá dando mais de fazer aquela comida gostosa. E é bom fogão bom, não é? É, é ótimo. Pra fazer a comida. Sim. E aí o preço, quando é bom, leva pra casa, né? Leva, com certeza. O sucesso em qualquer lugar tá onde? No Paraíba. E aí eu conversei com a dona? Socorro. Dona Socorro, Dona Socorro. E você que tá pedindo socorro, quer um fogão novo? Tem aqui no Armazém Paraíba, olha aí. Fogão, seis bocas, esmaltec. Pra você que tá nesse momento em casa assistindo aí a TV Difusora, faça como a Dona Socorro. Ela já sabe onde comprar o melhor produto e com preço bom. Aí tem também o fogão quatro bocas. Olha aí. Fogão quatro bocas aqui no Armazém Paraíba, tá bom? Bem facinho. Eu tenho frisado muito isso, vovô, olha. Bem facinho de limpar. Olha aí. Dá pra você passar, né? O desgordurante, aquela esponjinha pra tirar os resíduos de gordura que ficaram. E depois, só fechar aqui, baixar. Olha, preço caiu. Outro preço caindo. O preço tá caindo direto. Vamos lá. Olha, tem mais promoção no Armazém Paraíba, tá bom? Os preços estão caindo. A felicidade de quem compra. Olha, cansou da pia? Cansou de lavar a roupa naquela pia? Ficar batendo a roupa direto? Estragando o tecido? Olha aqui. Lavadora Color Mac nas cores branca e também na cor preta. Pra você que tá aí assistindo nesse momento. Aí você pergunta, Fábio, o preço? Qual é o preço? O preço é esse. R$ 440,00. Olha aí. R$ 440,60 à vista. Fábio, eu tô precisando de uma geladeira. Tem geladeira? Tem geladeira no Armazém Paraíba. Olha aqui. Geladeira Electrolux. Pra você que tá em casa nesse momento. Geladeira pequenininha. Bem baixinha mesmo. Pra caber na sua casa. E tem também essa daí, ó. Operação preço baixo. R$ 1.499,00 à vista. Isso mesmo. R$ 1.499,00 à vista. Olha só. Vamos abrir aqui a geladeira pra nosso cliente que tá em casa conferir? Olha aí. Espaçosa. Vamos aqui também. Olha aí. Colocar tudo que você pretende, ó. Tem pra colocar as verduras, né? Todos os compartimentos aí nesta geladeira. Olha só esse forno. Forno Semitoshiba. 42 litros. R$ 399,00 à vista. Isso mesmo. R$ 399,00 à vista pra você. Aí você tá dizendo, Fábio Costa, tá chovendo muito em Bacabal, mas e quando chegar o verão? Quando chegar o tempo quente, como é que eu vou me ver? Vai se ver com, olha, um ar-condicionado como esse aqui. Ar-condicionado, 9000 BTUs. A oferta 1 mais 11 de R$ 159,00. 1 mais 11 de R$ 159,00. Operação Preço Baixo no Paraíba. Sexta, sábado e domingo. Aí você diz, Fábio, eu tenho dormido mal, dores nas costas. Eu acredito que seja o colchão. Eu também acredito. Por isso o Armazém Paraíba tem essa promoção pra você. Olha. Colchão Onix. R$ 363,40 à vista. R$ 363,40 à vista. Esse colchão Onix aqui. Você casou, você tá na casa da sua mãe ainda, morando, você é solteiro. Tá aqui. Colchão solteiro pra você. R$ 363,40. E muito mais. Olha só. Esse aqui também. R$ 528,70 à vista. E esse aqui. Operação Preço Baixo. R$ 721,70. Casou. Quer uma lua de mel boa. Cansou de ficar dormindo aí naquele colchão que mais parece uma tábua. Duro. Que as suas costas não aguentam. Não é? Então não passe mais essa dificuldade não. Garanta agora o seu colchão Onix. Aqui no Armazém Paraíba. Sexta, sábado e domingo. Quando é? Sexta, sábado e domingo. A loja estará aberta esperando por você. Porque você sabe. Armazém Paraíba é sucesso? Isso mesmo. Em qualquer lugar. Vem com a gente. Sexta, sábado e domingo. Aqui. Porque você sabe. O Armazém Paraíba trata você da melhor forma. E você, claro, é o nosso cliente que sempre vai estar conosco nessa história que construímos já há tantos anos. Vem com a gente. Sexta, sábado e domingo no Armazém Paraíba.